Eu acho que a gente já futurou hoje quase 4 milhões ali no mercado digital. E, cara, foi tomando uma proporção muito grande a nível de escala. Porque o modelo que a gente trabalhava era o quê? Cara, a gente vai pegar, vai te acompanhar, vai criar uma loja pra você e tal. E foi um modelo que tomou uma escala tão grande que chegou num ponto onde, cara, tinha tanta gente querendo entrar nos nossos produtos que a gente não tinha estrutura pra lidar. Por quê? Cara, ser um CEO, né? Eu acho que, assim, Tomé, qual que é o seu maior desafio? Qual que foi, cara, a vez que você mais se desafiou a nível de empreendedor? Eu acho que, cara, é ser um CEO com 17, 18 anos de idade. É muito complicado, velho. Muito, muito complicado. Por quê? Postura que um CEO tem é o quê, cara? Uma postura de líder, uma postura de gestor, uma postura que, cara, tem que impor um certo respeito a nível de, cara, definir metas, definir direcionamento da empresa. E aí você pensa, velho, um cara de 17 anos trabalhando com uma equipe de 20 pessoas. Nunca, sabe, com 20 pessoas? Cara, no ápice da empresa, eu acho que foi 28 pessoas que a gente tava gerenciando. Aí o Daniel, que era sócio da empresa, até botou sim ali. Fala, Dani. 28 pessoas, velho. 28 pessoas que a gente tava gerenciando. E aí, cara, tomar essa postura de CEO com 17, 18 anos é muito complicado. Muito complicado. Onde você buscava conhecimento pra você fazer isso tudo, irmão? Você falou que você buscava no Google, no YouTube. Google, Mastermind. Mastermind. Você lê livro? Você lê essas coisas? Cara, livro eu acho que eu nunca tive uma aptidão grande pra ler, né? Eu acho que, assim, é um ponto que eu tenho que melhorar. Ah, vou aceitar. Com bola. Eu acho que, assim... Dambzeriano. Dambzeriano. Mas você não... Você lia muito? Porra, mano, eu nem lia, não. Cara, eu li muito. Na realidade, assim, eu li muito. Mas eu acho que um dos pontos que você tem que olhar, pessoal, é o quê? Cara, leitura é interessante? É. Por quê? Você consegue aprender com pessoas que, na prática, você nunca conseguiria aprender, entendeu? Tipo, o Warren Buffett, mano. Vai pagar uma metoria com o Warren Buffett. Não tem como. 100 mil dólares, no mínimo. Tem que ler o livro do cara. É, tem que ler o livro do cara. Então, você consegue aprender com uma galera que, realmente, tá num nível que, assim, eu, talvez, nessa vida, eu não me vejo chegando. Talvez meu filho chegue lá, entendeu? Que é um nível de, cara, escala de bilhões, entendeu? Mas, em outro lado, eu vejo que o que mais me ajudou foi entrar em masterminds, né? Então, eu acho que, cara, muita gente me conheceu ali pelo mastermind do Rayan, talvez. Eu acho que eu fui um dos caras mais novos. Rayan Santos, né? Rayan Santos, é. Eu fui um dos caras mais novos a entrar no Million do Rayan, que é um mastermind que você tinha que provar que você tinha um milhão na conta pra poder entrar. Com 17 anos, eu entrei no Million lá, galera de 30. O segundo cara mais novo do Million, eu tinha 25, mano. Então, foi, tipo, muito quebra de paradigma. Eu acho que, assim, um ponto que é muito legal, que a gente conseguiu criar também, foi uma influência a nível de, cara, dá pra você ser jovem empreendedor, entendeu? Tanto que, cara, depois que, enfim, surgiu o case, né, do milionário com 17 anos, cara, um monte de gente começou a fazer isso. Um monte de gente começou a fazer isso. Então, teve, cara, o Jota batendo, teve... Tais Baião, Iago Gonçalves. Iago. Essa galera toda, velho. André, Vitor também. É, o André, inclusive, pô, uma galera toda viu que era possível, entendeu? Falou, caraca, mano, se esse cara conseguiu, eu também consigo, né? Porque, ô, Mike, sendo bem sincero, velho, eu não tenho um ponto que é diferente de ninguém e tal. É, pelo que eu tô vendo aqui, não foi diferente. Não foi diferente. Eu sou o Megapart. A minha questão foi o quê, velho? Eu conseguia acompanhar o mercado antes da maioria das pessoas. Então, eu comecei antes, realmente, né? Então, a galera começou com o Drop 2019, comecei em 2017. Eu tive dois aninhos ali de vantagem a nível disso. Mas o ponto foi o quê? Eu tava acompanhando o mercado lá fora, deu muito certo, escalou, e aí foi isso, né? Então, a gente teve essa escala muito rápida também. Então, foi um negócio... Ganhou dinheiro, cresceu, tocou a empresa, muitos funcionários e tudo mais, né? Exatamente. Você falou que você tomou a segunda decisão sua... Calma, tá? Ira contar, tá? Você tomou a segunda decisão que você largou o Drop. Larguei a escola, larguei o Drop. Mas ali que veio a decisão muito difícil, que hoje... É o que eu até me questiono às vezes, né? Que foi o quê? Cara, sair do Drop. É, porque o seu sócio... Meu sócio mexe com o Drop. Fábio, cheguei aí, o seu viado. Fábio. Pedrinho, bota. Fábio, não. Pedrinho, pô. Tô ficando doido. Fábio é o outro que atrapalha a gente aqui, gravando. E aí, galera. Aqui, ó. Tá dando... Ah, o Fábio é o nosso... E aí? Eu tô ficando chapado já. Meu irmão, abaixei isso. Eu abaixei aqui. Tá pegando? Não, o meu sócio, ó. Tem uma empresa de Drop nacional. Resolucionando o mercado. Você continua com o Drop, então, né? Continua com o Drop. Você tá vendendo quanto por mês lá? Mano, hoje a gente tá vendendo uns 200 mil por mês. 200 mil por mês? É, não é tanto. Digo a galera... Qual produto você tá vendendo lá? Ah, que isso. Ô, ninguém fala, né, velho? Eu falei o meu, galera. Fidias e pirei. É, ó. Mas aí já virou, pessoal. Não tentem, não. Tá aqui. Então, você era sócio dele lá, então. Era sócio dele. Começou com os anos com ele? Comecei com 20, né? É, o Pedro é um pouco mais velho. Tem quantos anos, Pedro? Eu tenho 22. 22, tá velho. É, 22 anos que ela tá velha, né, velho? 22 anos que ela tá velha. Então, parabéns. Você tá no Dropshipping. Continua no Dropshipping, né? Continua no Dropshipping. Mas o ponto foi o quê, Mike? O que que acontece? Cara, tiveram dois lados. Vou falar do primeiro lado, que é o lado que, na minha opinião, eu acho que, assim, velho, se você tá começando em Drop hoje, ou se você já tem uma escala no Drop hoje, você precisa saber. Que é o quê? O Drop, ele é um modelo de negócio muito foda. Muito absurdo. Tem uma escala gigantesca. Exatamente. É um modelo de negócio que, a nível de cara, ganhar dinheiro a curto prazo é absurdo. Né? Porém, entre um lado, que eu já vi até algumas pessoas comentando aqui no podcast, que é o quê? Drop é um modelo de negócio muito difícil de criar equity. que é o quê? Uma empresa herdável. Então, cara, eu não me vejo, sendo bem sincero, criando uma loja de Drop e fazendo uma empresa que ela vai ser herdável pros meus filhos, por exemplo. Entendeu? Então, nessa linha de pensamento, foi um mentor meu que, cara, me deu um tapa na cara, inclusive, falando isso, que ele falou assim, cara... Quem que é esse mentor seu aí? Cara, ele é um mentor meu gringo de um evento que eu fui lá na Lituânia, que já ficou uma outra história. A Davi, Lituânia. De um evento que eu fui lá na Lituânia, que é um cara que é bilionário com uma fazenda de blueberry, mano. Hoje ele tem a maior fazenda de blueberry do mundo. Mas esse cara, ele virou pra mim e falou o seguinte, Tomé, se não é algo que você vê que vai ser ativo, que vai ter escala nos próximos cinco anos, então não vale a pena você dedicar cinco minutos nisso. Não vale a pena você dedicar nem cinco minutos pra poder executar esse ponto. Então, eu falei, eu olhei pro cara e falei, caraca, velho. Não, mas ainda tem o lado do quê? Do drop, pô. O drop talvez não é uma empresa. Mas é o cara que tiver a intenção. Exatamente. De que eu não atrapalhando. Exatamente. Sabendo que não é negócio pra vender. É igual o cara que criou isso aqui, ó. Eu não vou fazer mexer, não vou divulgar o nome dela, não, tá? É igual o cara que criou a cerveja aqui, ó. Ele consegue vender, né, Mike? Ele consegue vender. Eu não vou nem divulgar a marca. Mas ele consegue vender a empresa. Por quê? Tem o estoque, tem a fábrica, tem o branding. Tem tudo. Ele consegue vender. Cria a valuation, exatamente. Mas o ponto é o quê? O produto não é seu. Sim, não cria a valuation, velho. Por quê? Você tem uma loja que o produto não é seu. Qualquer pessoa, tá? Se ela tiver acesso ao produto, ela consegue recriar, possivelmente, a loja. Porém, entra o lado do quê? Cara, drop gera um mega aprendizado. Então, tipo assim, eu não poderia falar, cara, não faço drop hoje. Por quê? Porque eu vim do drop. Se eu não tivesse, cara, tido toda a minha etapa no drop, a nível de, cara, aprendido a fazer marketing, aprendido o Facebook Ads, aprendido o poder do marketing de influenciadores, de copy, etc, por aí vai, eu acho que eu não teria o nível de resultado que eu tenho hoje na nossa empresa de investimentos. Então, qual foi o ponto ali, cara? Eu olhei para um nível onde, cara, eu sou muito grato ao drop. Eu acho que se você está começando hoje, uma das melhores formas, sem brincadeira, pessoal, uma das melhores formas de começar no digital é com o drop, é com o drop. Por quê? Demanda investimento? Demanda, tá? Não tenta começar sem grana, porque no início até dava. Quando eu comecei, até dava começar sem dinheiro. Mas hoje está um pouco mais concorrido o mercado. Agora, o ponto é o quê? Se você vai começar no drop hoje, velho, começa pensando em, cara, vai me dar dinheiro a curto prazo, vai me dar um mega aprendizado, porém, se você olhar, cara, os grandes players do drop hoje, eles não estão diretamente no dropshipping. Eles estão em várias áreas. Eles estão em várias áreas. Então, pô, o Pedrão que apareceu aqui, velho, o Pedro, ele está no Olimpos. O que o Olimpos faz hoje? O Olimpos é um sistema de drop nacional. Então, os caras têm o estoque de drop, eles são tipo um... Tipo o Mercado Livre Fácil? Tipo o Mercado Livre Fácil, tipo um AliExpress Brasil. Então, o que muda ali? Não é um produto que é uma loja de drop, necessariamente, é um produto que fornece produtos pra dropshippers, pessoas que fazem drop, venderem dentro do Brasil. Então, o cara não precisa mais esperar 40 dias pro produto chegar na China, 30 dias, ele pode esperar 5 dias pro produto já estar na casa dele. Por quê? Os caras têm um galpão aí de não sei quantos metros aqui em Belo Horizonte. Então, aí entra um ponto de quê? Inovação. Que é aquele ponto de... Que a galera fala muito de estágios do mercado. O mercado vai se profissionalizando. Então, por exemplo, hoje não dá certo eu vender um curso de emagrecimento. Por quê? Porque, pô, já tem uma cacetada de gente que já vendeu muito, já girou muito. Agora, se eu tenho, cara, uma rotina, uma mentoria, um acompanhamento de emagrecimento, cara, aí a galera consome. Entendeu? Eu tô precisando. Fazer uma dieta. Fazer uma dieta. Dietinha. Fazer um acompanhamento direto. Então, aí entra o ponto de maturação do mercado, né? Cada vez mais o mercado vai evoluindo, vai ficando um pouco mais complicado. E isso é muito bom. Porque, cara, tira as pessoas que estão no meio a meio e coloca só as pessoas que estão all in. E o drop cada vez mais, se a gente for acompanhar, ele tá se profissionalizando. Então, cara, eu comecei com um site na Wix. Lógico, depois eu fui pro Shopify. Aí, realmente, a gente inovou a marca, mas, pô, a gente tá falando do quê? Um modelo que a gente começou muito na gambiarra, né? Tipo, o negócio bem mais... Do jeito que dava. É, do jeito que dava. Mas também, pô, em minha defesa, né, não tinha conteúdo nenhum a nível da galera ensinar aqui no Brasil. Hoje, cara, se você pesquisa como criar uma loja de dropshipping, tem um vídeo meu de uma hora falando isso que já tá com mais de um milhão de views, né? Então, pô, mais de um milhão de pessoas impactadas a nível de saber que o mercado existe, a nível de saber que dá pra criar uma loja de drop, né? Mas aí, cara, a gente tomou a decisão de sair, né? Então... Vou largar o dropshipping pra construir um negócio que eu consigo vender? Exatamente. Eu falei, cara... O que você criou depois? Criar a Safely Investimentos. O que você faz hoje na vida, então, pra galera que tá curiosa pra saber? Cara, então, a Safely é um modelo que pra mim é muito revolucionário. Por quê? Pra mim, você ganha dinheiro a nível do problema que você resolve. Tá? Talvez você não ganhe dinheiro a curto prazo ali a nível do problema que você resolve, mas você cria longevidade a nível do problema que você resolve. Então, por exemplo, velho, no drop, eu vendo produtos que na maioria das vezes não vão resolver um problema tão revolucionário, né? Então, cara, eu, por exemplo, eu comecei vendendo um produto que era o Fidget Spinner, que resolviu o problema de uma criança se entreter ali no dia a dia. Eu vi muita gente vendendo produto de drop que era corretor postural, que era o produto que tirava dor nas costas por um curto período de tempo, né? Então, não são problemas tão grandes. E aí, a gente criou a Safely que basicamente, cara, hoje, impulsiona ideias de futuro. Se alguém me pergunta o que a Safely faz hoje, ela impulsiona ideias de futuro. Que é o quê? É tipo uma Uber de investimentos, velho. É tipo uma Uber de investimentos. Tipo uma XP, você bota o dinheiro lá e você rende dinheiro pra galera? Como é que é? Cara, o modelo da Safely hoje é o quê? A gente encontra um negócio que tem projeção de futuro. Então, cara, negócio no mercado financeiro, imobiliário, né? Então, vocês não estão vendo a vista aqui, mas, cara, tem N prédios ali que a galera tá construindo que no futuro vão valer muito capital. Projetos de energia solar, né? A gente tá criando agora um modelo de um fundo pra galera investir em energia solar. Então, assim, são coisas, cara, que tem futuro, resolvem problemas muito grandes, né? Cara, qual o problema que, pô, criar imóveis não resolve, né? Então, você que mexe no imobiliário, você sabe o nível do problema que a gente tá resolvendo. Então, o quê? Cada vez mais a cidade cresce e vai ter demanda pra pessoas morarem em algum lugar. Qual que é o nível que um projeto de energia solar não resolve, né? Pra quem não sabe aí, pessoal, energia solar, você consegue economizar quase 90% do que você paga hoje em conta de luz. Se eu hoje pago mil reais em conta de luz e eu pego um painel solar pra poder colocar na minha casa, eu consigo economizar até 90%, velho. Para grandes empresas isso é maravilhoso. Grandes empresas isso é maravilhoso. Porque tem amigo meu que paga 100 mil de conta de luz. Imagina você virar pra esse cara e falar assim, velho, 90 mil a mais na sua conta. É na hora. Ele está na hora as placas lá. Exatamente, velho. Então, o nosso objetivo... Aí, galera, o interfone tocou, interrompeu a gravação aqui. Nossa canada, né? Mas é que eu xinguei... Notícia boa, pessoal. Notícia boa. O cara trouxe pra gente aqui. Vamos mostrar pra galera aqui. Tem a linguiça, deixa pro Tomé. Tomé. Que tanto mais? Pelo amor de Deus. Tem lá... Olha aqui essa picanha. Olha, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Picanha é da boa, né? Picanha é da boa. Não dá só a cervejinha, não? Só a linguiça nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Viário, você tá falando de... Objetivo. De seu objetivo na sua vida lá que... Exatamente, velho. E aí, meu objetivo... Eu entendi que, cara, drop não era um negócio que iria me dar longevidade, a não ser que eu fosse operar num outro modelo, né? Que seria um modelo de B2B, alguma coisa nesse sentido. E, cara, eu comecei uma empresa de investimentos. Por quê? Cara, empresa de investimentos, eu vejo que tem muito lado de empreender de forma serial. Né? Que é o quê? Cara, eu consigo intermediar vários negócios, colocar investidores nesse negócio, né? Ou seja, colocar capital, injetar capital nesse negócio e, consequentemente, impulsionar ideias de futuro, né? Tipo energia solar, mercado financeiro, criptomoedas, por aí vai. Né? Então, o que a Safely é hoje, é uma corretora que intermedia modelos de investimento que tem uma projeção de futuro muito grande. Né? Então, cara, hoje a gente tem fundos de agro dentro da empresa, México Energia Solar, que é um fundo que a gente tá pra lançar na realidade. Então, a primeira vez que eu tô falando disso é aqui, inclusive, tá? Inédito. Bota aí, ô, de todo o que é. Inédito. Inédito. E, enfim, mercado financeiro, por aí vai. Dividir com o irmão isso. Ó. Mercado financeiro. Mercado financeiro, por aí vai. Né? E aí, o ponto da Safely é exatamente esse. E aí, sim, cara, a gente realmente cria um negócio que é herdável, um negócio que tem escala, etc. Né? Mas o processo de migração, pra mim, foi muito complicado. Porque, cara, foi um processo de, pô, realmente, será que é legal eu parar com o dropshipping a nível de, pô, eu criei todo, assim, meu patrimônio em cima disso, né? Será que é legal sair disso? E aí, outro ponto do quê? Mike, a gente tem hoje, né? A mídia, hoje, ela pega muito e eu vejo que são praticamente duas pessoas diferentes, né? O Tomé no Instagram e o Tomé no pessoal. Saca? Igual a mesma coisa, cara. Mike no YouTube, no Instagram e o Mike pessoal, né? Então, cara, a nível de negócio, pô, pra mim foi o mais interessante. A nível de mídia, não foi o mais legal. Por quê, cara? Eu tinha uma mega operação de drop. Bombado, estourado. Hoje a gente também chega com o negócio físico. Hoje a gente também chega com o negócio físico, exatamente, velho. A questão foi o quê? A gente tá usando o negócio físico, mas usando o digital pra impulsionar. Que é aí que eu vejo que é um tabu de muita gente. Táfego pago, divulgando o caramba, né? Cara, eu vejo que assim, é um tabu de muita gente colocar que, cara, negócio físico não é legal de fazer. Questão é o quê? Negócio físico é muito top, velho. Porque hoje a gente tá morando numa casa física, a gente tá tomando uma cerveja física, né? Questão é o quê? A Corona utiliza o digital pra impulsionar a cerveja secreta que a gente tá tomando. Utiliza o digital pra impulsionar também. Enfim, essas empresas, velho, elas migram e utilizam os dois, né? As empresas que quebraram não foram as empresas físicas, foram as empresas físicas que não se aproveitaram do digital, né? Então, se você tem hoje uma empresa física que não tá se aproveitando do digital, uma hora, uma hora vai... Aproveita o digital. Aproveita o digital, exatamente. Táfego pago, tabula, anúncio do YouTube, no Google, no Waze, usa tudo, meu amigo. Tudo que você tiver na conta, você usa. E aí foi o ponto do quê? Cara, quem agro hoje, né, agro, mexer com compra e venda de milho, café, etc. Quem que agro hoje utiliza o digital? Muita pouca gente. É bem pouco. É um mercado muito pouco concorrido. Então, cara, a gente entrou pesado no digital em agro.